No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, vinte e cinco de março de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Nacional de Oficial de Justiça. E neste mesmo dia, em mil oitocentos e sessenta e cinco, há cento e cinquenta e quatro anos, era inaugurada em São Paulo a rua vinte e cinco de março, considerada o maior centro comercial da América Latina. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Programa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro permite que cidadãos proponham leis pela internet. Perícia afirma que curto-circuito causou um incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio. Presidente Jair Bolsonaro participa de assinaturas de contratos no setor elétrico. Menores de dezesseis anos agora precisam de autorização judicial para viajar sozinhos dentro do Brasil. Procurador isenta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da acusação de conspiração contra a Rússia. O ministro britânico afirma que o parlamento vai decidir o futuro do Brexit ainda nesta semana. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física 2019 vai até o dia 30 de abril. Mas os contribuintes com dificuldades podem contar com a ajuda de instituições como a Unigran Rio e a Universidade Estácio de Sá, sem nenhum custo. A Unigran Rio conta com seis unidades da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Santa Cruz da Serra, para ajudar no preenchimento da declaração. O Núcleo de Apoio Fiscal de Ciências Contábeis da Estácio de Sá, em Nova Iguaçu, também vai auxiliar os contribuintes no preenchimento do Imposto de Renda. As empresas de ônibus e petrópolis na região serrana adotaram e investiram em procedimentos sustentáveis para a reutilização da água que usam nas operações diárias. Com a instalação de equipamentos e sistema próprio instalados nas garagens, as empresas conseguem evitar o desperdício, minimizar o consumo e reduzir os gastos. Somente no ano passado, mais de 14 milhões de litros de água foram reaproveitados. Uma das empresas que utilizam esse método, por exemplo, é a Turbi Petrópolis. Já fazem cinco anos que eles contam com o sistema de reuso e captação de água. Nesse período, 63 milhões de litros foram reutilizados. Os moradores de um condomínio de casas no Jardim Botânico, zona sul do Rio, alertaram a prefeitura sobre vários casos de dengue e chikungunya na região. Os condôminos informam que, até o momento, são mais de 20 pessoas infectadas em 15 casas diferentes. Além dos moradores, cinco funcionários do conjunto de casas também foram infectados recentemente. Foram encontrados no condomínio possíveis focos de criadouros do mosquito, como vasos de plantas com larvas, bromélias com água parada, além de muitos mosquitos. A prefeitura informou que os agentes de saúde do município marcaram uma vistoria para hoje. A Alerj vai disponibilizar uma plataforma virtual para ampliar a participação da sociedade na criação de projetos de lei. O programa LegislaQui é inspirado no e-Cidadania do Senado Federal. E a ferramenta vai permitir que as propostas dos cidadãos tramitem normalmente na casa, após audiências públicas, para debater sugestões. E, para isso, é necessário reunir o apoio de 12 mil pessoas em um período de quatro meses. E, assim, o projeto pode ser encaminhado à comissão de normas internas e proposições externas. As ideias que não conseguirem apoio suficiente vão ficar em um banco de dados acessível para os deputados adotarem sugestões. O laudo pericial produzido pela Polícia Federal aponta que foi curto-circuito o que causou o incêndio no Museu Nacional em setembro de 2018. O fogo destruiu a maior parte do acervo de 12 mil itens, incluindo o crânio de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. A expectativa é de que o relatório final seja entregue em até duas semanas. Além do laudo, o delegado responsável pela apuração vai levar em consideração outros tipos de provas colhidas, como depoimentos. De acordo com o envolvido no caso, não foram encontrados no local qualquer produto químico que pudesse ter sido utilizado para dar início às chamas que destruíram o prédio. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Já estão abertas as inscrições para a oitava edição do Festival Internacional Pequeno Cineasta. O público-alvo são jovens de 8 a 17 anos. Podem concorrer curtas nacionais e internacionais de até 10 minutos de duração. A temática e gênero são livres. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site pequenocineastafest.com.br até o dia 20 de maio. O elenco não precisa ser formado por crianças ou jovens, mas as obras devem refletir as opiniões e pensamentos das crianças e jovens envolvidos na criação. Os filmes selecionados vão ser exibidos no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio, gratuitamente ao público. E o Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, reabriu as portas para a visitação. O projeto foi reformulado e vai receber inicialmente alunos de escolas públicas e estaduais. A primeira visita após a reformulação foi de alunos com deficiência intelectual do Colégio Favo de Mel, vinculado à FAETEC. Os alunos do curso técnico em guia de turismo da FAETEC foram capacitados para serem os guias das visitas, que também contam com participação de funcionários da sede do governo. O intuito da ação é abrir as portas do Palácio Guanabara nos finais de semana para eventos artísticos e culturais com participação da comunidade. Acontece no dia 7 de abril o musical Bezerra de Menezes. Este é um novo espetáculo da companhia teatral Mensageiros, que estreia a temporada de apresentações na lona cultural Carlos Zéfero e em Anchieta. A peça tem início às 5 da tarde, no domingo do dia 7 de abril. Com aproximadamente 120 minutos de duração, a montagem conta a história de vida do grande missionário da doutrina espírita, desde o nascimento até a desencarnação. O ingresso tem o custo de R$ 55. No entanto, todos que trouxerem um quilo de alimento não perecível pagam meia entrada solidária. A lona cultural Carlos Zéfero fica na estrada a Marechal Alencastro, número 4113, na zona norte da cidade. A cantora Gal Costa se apresenta no Circo Voador nesta sexta-feira. Ela mostra pela primeira vez na lona ao novo trabalho, A Pele do Futuro. O álbum traz a artista embalada nos anos 70 em uma onda dance music. O disco traz diversas parcerias com novos e grandes compositores, como Tim Bernardes, Emicida, Gilberto Gil, Djavan e dentre outros nomes. O show que acontece nesta sexta-feira tem início às 10 da noite. O ingresso custa R$ 140. O Circo Voador fica na Rua dos Arcos, na Lapa, região central da cidade do Rio de Janeiro. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 63%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 32 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Após pouco mais de um ano da homologação pelo Supremo Tribunal Federal do Acordo de Planos Econômicos, muitos poupadores ainda não conseguiram receber a restituição. A afirmação foi feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. De acordo com o grupo responsável, os poupadores alegam que a plataforma não funciona adequadamente e os bancos não adotam iniciativas para o cumprimento do acordo. Segundo o advogado do Instituto, Walter Moura, há bancos que não liberam pagamento nem dão retorno aos clientes sobre as causas da demora. Segundo ele, somente no Banco do Brasil, caso do Banco do Brasil, há 2 mil idosos associados ao IDEC que ainda não receberam. As fronteiras da Venezuela com o Brasil e a Colômbia completaram 30 dias de bloqueio nesse final de semana. Em meio a uma disputa pelo poder, divisão política internacional, repressão do governo de Nicolás Maduro contra a população e prejuízos econômicos, a tensão aumenta na América Latina. Em períodos de atravessar, centenas de pessoas começaram a usar rotas clandestinas para chegar ao Brasil. O fechamento da fronteira também causa prejuízo nas exportações de Roraima e o presidente Jair Bolsonaro promoveu reuniões para acelerar a construção do linhão de Tucuruí, que insere Roraima ao Sistema Interligado Nacional, ao qual ainda não faz parte e o torna dependente da energia produzida na Venezuela. Uma tempestade tropical começou a se aproximar da costa do Espírito Santo e da Bahia. Esta é uma categoria antes do ciclone tropical, comumente chamado de furacão. O alerta foi feito pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em colaboração com o Centro de Hidrografia da Marinha e com o Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com os institutos, os efeitos da tempestade tropical devem ser sentidos principalmente em alto mar, associado à chuva intensa. São esperados ventos fortes nas proximidades do litoral sul do estado da Bahia e do Espírito Santo, que podem chegar a 87 km por hora em alto mar, no setor leste do ciclone, e 61 km por hora junto à costa durante todo o período de atuação do ciclone. E o presidente Jair Bolsonaro comanda na tarde desta segunda-feira a cerimônia de assinatura de contratos de transmissão de energia que vão gerar investimentos de cerca de R$ 13 bilhões e 28 mil empregos diretos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também participa do evento. Diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica e representantes das empresas vencedoras do leilão de transmissão ocorrido em dezembro do ano passado, assinam no Palácio Planalto os contratos de concessão para a construção de linhas de transmissão. Serão 55 no total, com 7.152 km de extensão e 25 subestações, com capacidade de transformação de 14.819 megawatts de potência. Uma alteração num artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente proibiu que adolescentes com menos de 16 anos viajem sozinhos, sem autorização judicial dentro do Brasil. Com esta mudança, que entrou em vigor há uma semana, adolescentes de 12 a 16 anos só podem viajar desacompanhados se tiverem autorização judicial. A medida vale para quem vai de ônibus, barco ou avião. O objetivo é aumentar a segurança e evitar o desaparecimento de adolescentes. Excursões de escola ou esportivas não precisam de autorização judicial apenas dos pais e do responsável pela viagem. Se o adolescente estiver com alguém da família, como avós e tios, também está dispensado da autorização judicial. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Bom, o Brasil é o país ibero-americano com a maior porcentagem de artigos científicos assinados por mulheres, seja como autora principal ou como coautora. De acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, entre 2014 e 2017, o Brasil publicou cerca de 53.300 artigos, dos quais 72% são assinados por pesquisadoras mulheres. Atrás do Brasil, aparecem a Argentina, Guatemala e Portugal. A pesquisa analisou os artigos publicados na chamada Web da Ciência, que é um banco de dados que reúne mais de 20 mil periódicos internacionais. E após ter se aproximado do asteroide Beno, em dezembro de 2018, a sonda Osirix-Rex da NASA revelou das cobertas importantes sobre a superfície do objeto, que é coberto de rochas e pedras. De acordo com a pesquisa, Beno é ligeiramente maior que a altura do Empire State Building, arranha-céu de 102 andares em Nova York. O objeto interessa cientistas porque acredita-se que Beno pode conter material inalterado do início do nosso sistema solar. Isso vai ajudar a responder algumas das maiores questões sobre o universo. O objeto também desperta a preocupação dos cientistas, que consideram a possibilidade de impacto do objeto espacial com a Terra em 2175. Agora falando de tecnologia, os organizadores das Olimpíadas e da Paralimpíada de 2020, em Tóquio, no Japão, revelaram os dois tipos de robôs que serão usados para ajudar os trabalhadores que atenderão aos visitantes. Eles vão ajudar a direcionar as pessoas para os locais dos jogos e seus lugares nos estádios, e ainda vão carregar bebidas e comidas pelos estádios. Legal, né? Os robôs que foram criados pela Toyota foram apresentados em dois modelos. A ideia da companhia é que esses robôs sejam aperfeiçoados e possam ser vendidos ao público até 2030. E após mencionar que iria encerrar as atividades do aplicativo Inbox by Gmail, em algum momento, a Google, enfim, revelou a data oficial que isso vai acontecer. 2 de abril. A informação em questão foi repassada aos usuários do aplicativo nesta semana. Outro dado importante é que as funcionalidades do aplicativo serão direcionadas em algum momento para o aplicativo padrão do Gmail. Além do Inbox by Gmail, vale lembrar que outro serviço disponibilizado pela Google também será desligado no dia 2 de abril, a versão pública do Google+. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até a próxima! Até a próxima, Jennifer Dutra! Até a próxima, Jennifer! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia! E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,9155 para a compra, R$ 13,9162 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,4327 para a compra, R$ 4,4357 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 998,00 e a inflação de fevereiro medida pelo IPC. Índice de preços ao consumidor foi de 0,54% e a Bovespa opera em alta de 0,02%. O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica e sua esposa Camila chegaram à Havana neste domingo. Esta é a primeira visita oficial de um membro da família real britânica à ilha. Na sua chegada ao aeroporto internacional de Havana, Charles e a duquesa de Cornualha foram recebidos pela vice-chanceler cubana, Ana Teresita Gonzalez. O primogênito da rainha Elizabeth II chega a Cuba como parte de uma viagem pelo Caribe em um momento de tensão entre Havana e Washington. O casal permanece na ilha até quarta-feira. O casal real será convidado de honra em um jantar oficial oferecido pelo presidente cubano Miguel Dias Canel, que acontece nesta segunda. E um cruzeiro de luxo que zarpou com quase 1.400 pessoas a bordo chegou a um porto na Noruega neste domingo. Os motores da embarcação falharam durante uma tempestade e ela chegou a ficar à deriva no mar da Noruega. Pela manhã, o cruzeiro conseguiu reiniciar três de seus quatro motores e pôde ser rebocado por outras duas embarcações por cerca de 80 quilômetros até o porto. Com 1.373 passageiros e tripulantes a bordo, o Viking Sky enviou um sinal de socorro no sábado. Equipes de resgate retiraram 479 pessoas, uma das guiçadas para helicópteros, antes do clima melhorar e o navio começar a ser rebocado. E muitos dos resgatados eram idosos. Dois aviões da Força Aérea da Rússia aterrissaram no principal aeroporto da Venezuela neste final de semana, carregando um oficial russo de defesa e quase 100 tropas. A chegada representa um fortalecimento das relações entre Caracas e Moscou. Um site, que acompanha voos, mostrou que dois aviões deixaram um aeroporto militar na Rússia com direção à capital venezuelana na sexta-feira. E uma outra página, que fez o mesmo serviço, mostrou que um avião deixou Caracas no domingo. O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente ao pedido por um comentário. Os ministérios de defesa e de relações exteriores da Rússia não responderam as mensagens buscando um comentário. E o relatório do procurador especial Robert Miller sobre a possível interferência russa nas eleições dos Estados Unidos de 2016 concluiu que o presidente Donald Trump não cometeu o crime de conspiração. No entanto, o relatório não isenta o presidente norte-americano da possibilidade de ter cometido crime de obstrução de justiça. O procurador-geral Robert Barr recebeu o relatório na sexta-feira e enviou um resumo ao Congresso neste domingo. O relatório deixou a cargo de Barr e de outro procurador, Rod Rosenstein, a decisão de determinar se Trump pode ter cometido o crime de obstrução de justiça. E eles decidiram que o presidente é inocente também nessa questão. O ministro de Economia do Reino Unido, Philip Hammond, afirmou que a Câmara dos Comuns vai decidir nesta semana qual será o futuro do Brexit. Em entrevista à emissora Sky News, o político do Partido Conservador, liderado pela primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que, de um modo ou de outro, os parlamentares vão ter a chance de discutir nos próximos dias o que fazer com o Brexit. Hammond não esclareceu se os conservadores vão ter liberdade de voto na hora de se posicionar sobre o futuro do Brexit. Mas reconheceu que a defesa de um segundo referendo é uma posição perfeitamente coerente de ser adotada. BNDES lança linha de crédito para micro e pequenas empresas e a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A partir de agora, as micro e pequenas empresas brasileiras vão ter acesso a uma nova linha de financiamento. Lançado nesta sexta-feira pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, O Crédito Pequenas Empresas é uma nova linha que vai ter limite de crédito máximo de R$ 500 mil por cliente a cada 12 meses, com prazo máximo de até 60 meses e até dois anos de carência. Segundo o presidente do BNDES, Joaquim Levi, o intuito é ampliar a concessão de crédito para empresas de menor porte, que são responsáveis por mais de 50% dos postos de trabalho formais no Brasil. O objetivo aqui é dar os instrumentos para as micro e pequenas empresas, que são absolutamente fundamentais para a nossa economia, são a saúde e a vitalidade de uma economia. Essa linha procura dar essas condições para as empresas começarem novas coisas, não só para comprar máquinas, mas para todas as atividades que são necessárias quando você quer ampliar, quer renovar, quer melhorar o seu serviço. As empresas interessadas podem ir direto aos bancos ou acessar o site bnds.gov.br barra canal traço MPME, que permite encaminhar pedidos de financiamento a um ou mais bancos repassadores, selecionados conforme a necessidade de quem solicitar e de acordo com o perfil informado pelo tomador. Reportagem Cíntia Moreira. Lama de Brumadinho chega à Bacia do São Francisco. Mais informações outra vez com a repórter Cíntia Moreira. Um relatório divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica mostra que o Rio São Francisco já está contaminado com rejeitos da barragem Córrego do Feijão, que se rompeu no dia 25 de janeiro em Brumadinho. Entre os dias 8 e 14 de março, a equipe da SOS Mata Atlântica foi novamente à região e percorreu a área até o Alto São Francisco para verificar a presença de rejeitos. Dos 12 locais que foram analisados, 9 estavam com condição ruim e 3 regular, o que torna o trecho a partir do reservatório de retiro baixo entre os municípios de Felislândia e Pompel até o reservatório de Três Marias no Alto São Francisco, com água imprópria para uso da população. Nestes pontos, a turbidez da água estava acima dos limites legais, definidos pela Resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que serve de parâmetro para a qualidade da água doce superficial. Em alguns locais, o indicador chegou a ser verificado entre duas e seis vezes mais que o permitido. Além disso, as concentrações de ferro, manganês, cromo e cobre também estavam acima dos limites máximos permitidos na legislação, o que evidencia o impacto da pluma de rejeitos de minério sobre o Alto São Francisco. Segundo a SOS Mata Atlântica, os dados comprovam que o reservatório de retiro baixo está segurando o maior volume dos rejeitos de minério que vêm sendo carregados pelo Paraopeba. Apesar das medidas tomadas no sentido de evitar que os rejeitos atinjam o Rio São Francisco, os contaminantes mais finos estão ultrapassando o reservatório e descendo o rio e já são percebidos nas análises em padrões elevados. Por meio de nota, a Agência Nacional de Águas informou que as análises de água realizadas no Rio Paraopeba não confirmam que os rejeitos da barragem de Brumadinho já tenham passado da usina hidrelétrica de retiro antes da usina hidrelétrica de Três Marias e, portanto, antes do Rio São Francisco. A Ana afirma ainda que a análise da qualidade de água do Rio Paraopeba feita antes do evento da ruptura da barragem de Brumadinho já apontava níveis de contaminação por ferro e alumínio que mascaram a passagem da lama. Reportagem Cíntia Moreira. O Senado aprova prazo de 24 horas para hospitais notificarem indícios de violência contra a mulher. E a repórter Isabela França tem mais detalhes. O plenário do Senado Federal aprovou um projeto de lei que determina prazo de 24 horas para hospitais comunicarem às polícias casos que apresentarem indícios de violência contra mulheres. A determinação vale para instituições de saúde públicas e privadas. Como sofreu alterações pelos senadores, o texto volta para análise na Câmara dos Deputados. Inicialmente, essa proposta deveria ser acrescentada aos dispositivos da Lei Maria da Penha. No entanto, a relatora da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Maria do Carmo Alves, criou um substitutivo e deslocou a medida para a Lei 10.778 de 2003, que estabelece normas sobre notificações de casos de violência contra mulheres atendidas em hospitais e centros de atendimento públicos e privados. Durante a discussão do PL, os senadores também alteraram a redação inicial da matéria por meio de emenda. Inicialmente, o projeto estabelecia o prazo de 24 horas para comunicação de casos suspeitos ou confirmados. Os senadores, no entanto, preferiram usar o termo indícios em vez de suspeitos, com o argumento de que uma suspeita não pode atribuir a alguém a prática de um crime ou infração. Na última quarta-feira, outro projeto de lei que dá atenção aos casos de violência contra a mulher foi aprovado, dessa vez pela Câmara. A maioria dos deputados decidiu que os centros de educação infantil devem dar prioridades a filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. A relatora do texto, deputada Bruna Furlan, explica que com essa medida, o juiz poderá determinar a matrícula dos dependentes da vítima em instituições de educação básica próximo ao local onde mora, independentemente da existência de vaga. Ainda de acordo com a parlamentar, o projeto garante a prioridade nesses casos até a conclusão da educação básica aos 17 anos, contemplando inclusive o ensino médio. A matéria agora será analisada no Senado. Reportagem Isabela França. Aumento da expectativa de vida e redução de nascimentos tornarão previdência insustentável. Mais detalhes com o repórter Marquesen Araújo. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado ao longo das últimas décadas e essa realidade também se reflete entre a população de São Paulo. Para se ter ideia, os paulistas que nasceram em 2015 tinham uma expectativa de viver em média até 77,8 anos. Já quem nasceu em 2017 tende a viver até 78,4 anos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com certeza, esse é um motivo para comemorar. No entanto, especialistas avaliam que esse alongamento do tempo de vida exige uma mudança nas regras que tratam das pensões e aposentadorias. A explicação é que, ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos que a mulher tem ao longo da vida, tem diminuído com o tempo. Em 1940, uma mulher brasileira tinha em média 6,16 filhos. Para 2060, as projeções apontam que esse índice caia para 1,66. Em São Paulo, a taxa estimada para 2060 é de 1,65. O motivo da preocupação com a falta de pagamento de aposentadorias no futuro é que, no Brasil, o sistema previdenciário é sustentado por dinheiro vindo de contribuintes em atividade no mercado de trabalho. Isso significa que, com o aumento da população idosa e a redução do número de nascimentos, haverá mais pessoas recebendo benefício por mais tempo e menos contribuintes para pagar as aposentadorias. Para o economista da DMI Group, Daniel Xavier, essa relação pode agravar o rombo no Caixa da Previdência, que fechou 2018 com um déficit de R$ 290,2 bilhões. As medidas propostas pelo governo tornam o critério para a aposentadoria um pouco mais apertado e, nesse sentido, ele gera uma economia de recursos que, atualmente, é coberto pelo déficit público. Acaba impactando as contas públicas. Dessa forma, somando todas as economias que o governo espera obter com cada um dos pontos da reforma, se chega nesse R$ 1,1 trilhão dentro de um período de 10 anos após a implementação da reforma. Um dos pontos da nova Previdência apresentada pelo governo estabelece que a idade mínima para a aposentadoria seja de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Os beneficiários deverão ainda contribuir por um período mínimo de 20 anos. Para o deputado federal de São Paulo, Vinícius Poit, do PSL, a existência do Brasil depende da aprovação da reforma. De acordo com ele, caso as regras da Previdência não sejam atualizadas, a falta de recursos no futuro vai afetar outras áreas importantes. É fundamental para o Brasil mais ou menos existir. Se essa matéria não for aprovada, se a reforma da Previdência não passar, pode fechar as portas do país. Isso não tem outra prioridade no Brasil. Se você falar, pô, como assim, Vinícius? A prioridade não seria a melhor educação? A prioridade não seria a saúde, a população, né? Seria também. Só que o teste da Previdência é mais que o trabalho da educação e da saúde somados. Então, assim, se a consertar a Previdência sobra recurso para priorizar o que realmente interessa no Brasil. Atualmente, o texto da nova Previdência passa por análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. De acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, a proposta deve começar a ser votada no Plenário da Câmara no fim de maio deste ano. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Semifinais da Taça Rio já estão definidas. E você, como sempre, vai contar tudo pra gente agora. Exatamente, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Bom dia. Quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Quinta-feira, 9h30 da noite no Maracanã também, Bangu e Vasco da Gama. Essas são as semifinais da Taça Rio, o segundo turno do estadual. Vai ser só uma redição das partidas que ocorreram na última rodada, né? Tivemos o Flamengo e Fluminense ontem no Maracanã, no qual o Flamengo venceu uma equipe alternativa do Fluminense por 3x2. Destaque para os dois gols. Foi difícil esse jogo, André. Sim, principalmente na reta final, os dois gols do Bruno Henrique e o gol do Gabriel Barbosa ou Gabigol deixaram o Flamengo tranquilamente na partida. Mas depois, os gols do Dodi, que eu, aliás, faço a correção, que eu falei que mais cedo foi o gol do Calazans, na verdade, o Calazans deu o passe. E o segundo gol do João Paulo, o Fluminense começou a botar fogo na partida. Porém, não foi suficiente para empatar o jogo e mudar o destino daquela partida. No sábado, o Bangu derrotou o Vasco de virada em São Januário pelo placar de 2x1. E agora a situação é completamente diferente, o jogo valendo. E agora eu vou tentar mais uma vez explicar a situação, porque o Campeonato Carioca é um campeonato bem peculiar. Porque, cara, o time que ganha o segundo turno não é campeão. Assim, primeiro e segundo turno, ele não é campeão automático, como acontecia anos atrás. Por exemplo, se por acaso o Bangu derrotar, ganhar a Taça Rio, vamos ter as semifinais gerais do estadual, os confrontos entre Vasco e Fluminense, e Bangu e Flamengo, com o Bangu tendo o direito da vantagem do empate para chegar à grande decisão. Lembrando que a final é um jogo único. Se o Vasco da Gama vencer também a Taça Rio, aí teríamos apenas uma semifinal entre Flamengo e Bangu, e com isso o Fluminense estaria eliminado. O Fluminense precisa ganhar a Taça Rio se quiser sonhar com o título, ou torcer para o Vasco não conquistar o segundo turno do estadual. Se por acaso tivermos o Fluminense chegando à final, vencendo a Taça Rio, aí as semifinais seriam entre Vasco e Bangu, Fluminense e Flamengo, Vasco e Fluminense com o direito à vantagem do empate. E o Flamengo ganhando a Taça Rio, aí são as semifinais também, Flamengo e Fluminense, com a vantagem de empate para o Flamengo, Vasco e Bangu, vantagem do empate para a equipe do Vasco da Gama. Acho que muita gente que deve estar ouvindo agora não entendeu, mas infelizmente é bem complicado. É a situação, são as alternativas que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro nos colocam para a gente tentar explicar no máximo, na medida do possível, para entender esse campeonato carioca. Mudando de assunto, falando de seleção brasileira, o Brasil segue se preparando para o jogo de amanhã contra a República Tcheca, às 4h45 da tarde, na horária de Brasília, lá em Praga. Depois do empate com a seleção panamenha por 1x1, o técnico Tite vai fazer novos testes para saber quais serão os jogadores que vão representar o nosso país na Copa América. Destaque na última partida para o Lucas Paquetá, para o Casemiro, o Richardson, que atuaram muito bem, mas claro, o sistema defensivo deixou a desejar. Vamos aguardar então. Com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Programa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro permite que cidadãos proponham leis pela internet. Perícia afirma que curto-circuito causou incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio. Presidente Jair Bolsonaro participa de assinaturas de contratos no setor elétrico. Menores de 16 anos agora precisam de autorização judicial para viajar sozinhos dentro do Brasil. Procurador isento ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da acusação de conspiração contra a Rússia. Ministro britânico afirma que o Parlamento vai decidir o futuro do Brexit ainda nesta semana. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Isabela França. E Marquesan Araújo. Redação Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro e no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.